A movimentação é em frente a uma casa no Jardim Imperial 2, em Trindade. Um homem entra com um carro de cor preta, pega vários objetos e minutos depois sai da casa. O foto foi gravado pelo circuito de segurança de outras residências próximo ao local do crime. E as imagens ajudaram a polícia a identificar o veículo. O carro é este gol com placa também de Trindade. O ladrão entrou nesta casa duas horas da tarde e parece que não se preocupava se pudesse ser visto ou identificado. Logo, a polícia chegou a este veículo e encontrou também uma televisão que tinha sido furtada nesta casa. Junto estavam duas pessoas, o ladrão e um receptador, que negociavam vários objetos.